Muito obrigado, Sr. Presidente. Nos debates parlamentares, o espetáculo é para ser exibido nas redes sociais. A coisa não precisa de ter conteúdo, mas tem de ter impacto. Por isso, utilizam-se códigos de expressão corporal apreendidos na taberna. Há as duas mãos, há as mãos que governam e há a mão que está sempre a gamar os portugueses. Isso acredito totalmente. A mão é que no Adam Smith era a mão invisível. Esta, infelizmente, não é invisível. Esta é bem invisível nos bolsos da malta que está em casa a ouvir-nos e a pensar o Costa tem mesmo três mãos. É a mão que nos gama ao bolso todos os dias e que nos leva a uma parte do salário. Portanto, tem mesmo três mãos. Este orçamento é a maior vigarice da nossa história. É a maior vigarice da nossa história. Eu bem sei que há um jornal que lhe chama Imoral. Imoral, imoral, mas, para além de Imoral, podíamos dizer indecente, inqualificável, incrivelmente mentiroso. Podíamos dizer muita coisa sobre este orçamento, mas sabe o que é que eu acho dele? Acho que ele é a maior vigarice do nosso tempo. O deputado Ventura discursa para os vídeos do seu partido no YouTube, onde a coisa funciona como nas Assembleias Adventistas, com o som no máximo e sem contraditório. No Parlamento, não é possível fugir ao contraditório. Quando um orador usa excesso de adjetivo, excesso de agressividade e excesso de insulto, é porque tem déficit de razão. E, portanto... Mas o senhor deputado, verdadeiramente, precisa de criar uma manobra de diversão porque sabe que sem diversão não vai lá. Não vai. Não. Não, não vai lá. O senhor deputado... O senhor deputado, em matéria fiscal, conhece os dois lados do balcão. Durante anos, trabalhou do lado certo do balcão, trabalhando na autoridade tributária, representando os interesses do Estado, afirmando a legalidade fiscal e combatendo a fraude fiscal. Depois cansou-se, meteu licença de sem vencimento e foi para o outro lado do balcão. Deve ser precisamente por conhecer os dois que lhe ficou esse hábito o gamar. Obrigado. 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 Obrigado.